Bom gente, já deu para notar que a voz está meio avariadinha, então eu vou falar um pouquinho. Mas não é de hoje, desde o começo dessa festividade de oito anos, quando o Dr. Beni abriu no domingo, falando do número oito e falando da chegada de um novo ciclo, de uma mudança de nível, aí vem o Luciano Subirá falando da importância do jejum e também falando de um novo ciclo para a igreja, de uma nova etapa para a igreja, de um novo nível, e nós já temos ouvido isso o tempo inteiro. E hoje veio uma palavra ao meu coração, e eu parei um pouquinho para escrever, cinco coisas que nós precisamos saber antes de subirmos de níveis. Cinco informações que se olharmos com carinho, e muito mais do que olharmos, se colocarmos como parâmetros na nossa vida, nós podemos conduzir a nossa vida de uma forma extraordinária. Então, é bem rápido, são só cinco pontos. Então, o que é que você precisa saber antes de mudar de nível, antes de subir de nível? A primeira coisa é, não interessa o nível que você alcance, Deus sempre estará acima dele. Por mais que você suba, por mais que você cresça, por mais que você enriqueça, por mais que você se fortaleça, esse foi um dos motivos da queda do rei Uzias. Seu crescimento foi tão grande, ele cresceu de uma tal forma que ele achou, que seu crescimento o havia colocado acima de Deus. E ele começa a querer burlar as determinações e os princípios de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é os níveis que estão aí para serem alcançados. Há uma proposta no mundo, para mim e para você, e ela é de ascensão, ela é de crescimento, ela é de expansão. É verdade. Mas, independente da casa que você mora, o carro que você anda, o número que você tem na sua conta bancária, sua popularidade, seus seguidores na internet, por mais que seu nível seja um dos mais elevados, saiba de uma coisa, Deus sempre está acima de você. Essa é uma das coisas que nós precisamos entender, porque tem gente que não pode mudar de um nívelzinho do nada para quase alguma coisa. Tem gente que se receber uma promoção pequenininha, já acha que está acima do bem e do mal. Então, preste atenção nesse texto para você entender. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 7. Então disse Natan a Davi, Tu és este homem, assim diz o Deus de Israel. Eu te ungi, rei sobre Israel. Te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu Senhor. Te dei as mulheres do teu Senhor no seu seio. Também dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, é só você falar comigo. Preste atenção no que Deus está falando. Deus está falando, cara, você não era ninguém quando eu entrei na sua vida. Você era um Zé Ruelan, um borra-botas, um pastorzinho andando atrás, fedendo a ovelha. Eu entro na sua vida, tiro você de trás das malhadas, transformo você no herói de guerra, coloco você em evidência, enfio você no palácio. Você é o único cara na corte de Saul que tem autorização para tocar para ele dormir. E agora que eu te fiz alguém, você está achando que se tornou maior do que eu? Eu ainda estou onde sempre estive, no controle de todas as coisas. Tem muita gente que não pode crescer, que se muda de nível, acaba se perdendo. A primeira lição que eu quero deixar para mim e para você, os níveis estão aí para serem alcançados, os degraus estão aí para serem galgados. Mas aprenda uma coisa, seja você quem for, Deus sempre vai estar acima de nós. O nível dele é o nível máximo. E nós precisamos entender isso. E eu gosto quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos no capítulo 11, no verso 33, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, pois desde agora e eternamente. Amém, diz o texto. Então, se você planeja mudar de nível, cresça, meu filho, apareça, expanda, mas saiba de uma coisa, você nunca vai ser maior do que Deus. Entenda que Ele está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Então, antes de subir de nível, saiba que Ele ainda é maior que você. está assim de gente, compra um carro novo, acha que vai entrar de carro no céu, compra uma casa num bairro melhor, ganha um dinheiro, vem para a igreja, assuma um cargo, e acha que é, não, deixa eu falar uma coisa para você aqui, cresça, apareça, que Deus te abençoe, mas saiba, que Ele sempre vai estar acima de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo, é rapidinho. Aprenda as lições do nível anterior. É muito importante nós entendermos, você quer subir de nível, quanto mais rápido você aprender as lições do nível que você está, mais rápido você vai estar para ir para a próxima. É mais ou menos como o videogame. Certo? Para ir para a próxima fase, você tem que passar por essa. Se nós amadurecermos a nossa mente, temos o entendimento que todas as lições, eu gosto de Jó, no capítulo 2, no verso 10, quando ele diz assim, porém ele disse, está conversando com a mulher dele, como fala qualquer maluca, qualquer doido, assim fala você, note que briga de casal é igual, até na Bíblia, ela está chamando a mulher dele de doido, você é maluca, fica falando essas besteiras, desmiolado. Ela falou, quero que você morra logo, sou infeliz. Igualzinha, gente. Certo? A gente só não fala isso perto dos outros. Como fala qualquer maluca, fala tu. E aí ele diz algo extraordinário, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó, certo? Com os seus lábios. Eu gosto disso. Porque o que Jó está me dizendo é, seja uma lição favorável ou desfavorável, seja o bem ou seja o mal. Quanto mais rápido você aprende, mais fácil fica. não queira mudar de nível sem antes aprender todas as lições. Ou gente, o que tem pessoas que parecem que vivem looping na sua vida, você olha a vida da pessoa sofrendo, melhorou, sofreu, melhorou, sofreu, melhorou, sofreu, a vida inteira. Mas eu só sofro. Aprenda mais rápido. e não consegue construir um relacionamento sadio, duradouro. Aprenda as lições. Quer conseguir amigo? Quer conseguir confidente? Quer conseguir? Aprenda com as experiências negativas que você viveu lá atrás. Quer alguém confiável? Conta para ele algo que os outros podem saber, mas diz que é segredo. E vê se ele conta. Se ele contou, significa que não pode ser. Eu falo sempre isso, eu falei, ela na rua Rio de Janeiro ainda, quando eu estava, uma irmã falou comigo que ia embora da igreja porque só tinha fofoqueiro. Eu falei, não, tem fofoqueiro, mas não só tem fofoqueiro, fofoqueiro também tem. Porque igreja tem de tudo. Igreja tem de tudo. Tem mentiroso? Tem? Invejoso? Sério? Tem, tem ou não tem? Invejoso, mal pagador, mentiroso, tem de tudo, não tem? Devia fechar esse negócio ou pelo menos mudar a placa. Projeto vai começar. Bangu 8. Segurança máxima. O que faz a igreja funcionar é um rio de água viva que passa limpando, curando as pessoas. Mas quanto mais rápido você aprender a lição, você pode mudar de nível. Eu acho isso extraordinário. É o que Jó está dizendo. Aqui, eu recebi o bem ou recebi o mal, mas eu vou para a próxima fase. Pronto. E vou aprender o máximo que eu puder com a fase que eu estou. Porque tem gente que vive e não aprende nada. Eu gosto desse texto aqui. Segundo Samuel, capítulo 18, verso 27. Disse mais a sentinela, vejo correr, o correr do primeiro e parece o correr de Aimas, filho de Zadok. Então disse o rei, este é o homem de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, a mais e disse o rei, paz! E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor teu Deus que entregou os homens que se levantaram a mão contra o meu rei, meu senhor. Então disse o rei, vai bem com o jovem Absalão? E aí disse a Aimas, eu só vi um grande alvoroço quando Joab mandou o servo do rei e a mim, porém eu não sei o que era. Você não conhece esse texto? Não, não vou explicar a você. O filho do rei morreu. E aí Joab manda levar a notícia para Davi. Aí Davi manda o mensageiro e esse camarada chamado Aimas aqui, falou, desenrola. Está tudo bem? Ele falou, caraca, esqueci de perguntar, esqueci de perguntar, você está rindo? Mas está assim de gente que quer passar para a próxima face sem sequer terminar direito o anterior. Tem gente que você pergunta, você quer ir para onde? Ele diz, não sei. Estou a fim de ir. Ah, Alice no País das Maravilhas, vai embora. Vamos aprender tudo, tudo, tudo. Casou ruim, casou ruim, tem gente que casa ruim mesmo. Eu tenho um problema sério quando está divórcio, mas tem gente que não era para ter casado. O troço era, hum, hum, hum. Aí termina e casa com o pior. Entendeu? O primeiro era um demôniozinho assim, agora casou com o chefe dos demônios. Porque tem gente que não pensa. Eu já brinquei com isso aqui. A pessoa, olha só, diz assim, vê se pode, eu respeito tudo. Está ok? Mas por exemplo, uma pessoa já casou cinco vezes, você casaria com ela? Não pode, Fábio Júnior não pode casar mais. Não pode. Se eu falasse assim para você, olha, eu, olha, eu vou para São Paulo amanhã, você vai comigo? Eu falei, São Paulo amanhã, eu já fui quatro vezes para São Paulo dirigindo, bati as quatro vezes. A primeira vez eu só quebrei o nariz, a outra eu capotei, mas machuquei não, a outra eu quebrei uma perna, e essa última quase morri. E amanhã eu vou de novo. O que você fala? Não, eu vou não, eu não lembrei que eu vou ficar resfriado amanhã. ou seja, tem gente que não aprende nada, veio de outra igreja, arrumou uma encrencahada, nada lá, uma filmada, nada, deixou tudo para resolver, e veio para cá, aí pensa que aqui é o céu, o céu é lá em cima, depois disso aqui, aqui a chapa é quente, tem que aprender, tem aqui, tem fofoqueira, aqui tem isso, tem aquilo, tem tudo, 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 tem gente que é casado, você é casado e fica de olho na sua mulher, eu já vi gente de olho na minha, já vi, eu vou falar sério, esse maluco é doido, é, tem uns caras que, se você ver, tem cara que só, uma mulher chegar perto dele, ele já entra em modo conquistador, conhece isso, estufa o peito, mostra os relógios, eu acho mó barato, os caras pensam que nós nascemos ontem, que esse é irmão desse, e os dois está aberto, então aprenda a lição, aprenda, 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 aprenda com a fase, e tire todas as lições, de namoro que não deu certo, de casamento que não deu certo, de experiências negativas, e tire, tire, você quer ir para a próxima fase, aprenda tudo com a fase, anterior, ou então fica sofrendo mesmo, até morrer, uma hora Jesus volta, e te leva, dessa saga, e o vento levou, poxa, terceiro, eu fico nervoso, conforme eu vou falando, e a voz, ainda bem que eu vou para o Egito amanhã, não falo nada, no idioma deles, vou ficar quietinho, terceiro, quer ir para a próxima fase, nunca, se esqueça, de quem te ajudou a subir, e nem quem tentou te fazer descer, lembre dos dois, ah pastor, se eu lembrar de quem tentou me prejudicar, aí eu vou ficar irado, fica não, é só lembrar, para deixar guardado na história, para não se repetir, quem esquece, pode correr o risco, de repetir, a mesma situação, na sua vida, estou falando para você ficar com rancor, de ninguém não, mas eu gosto, quando Davi está morrendo, e vai bater um papo, com Salomão, primeiro livro dos reis, capítulo 2, verso 7, olha o que Davi está dizendo, porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, Salomão, e eles estarão, entre os que comem, na sua mesa, sabe porquê? Porque assim, se chegaram a mim, quando eu fugia, por causa de teu irmão, Absalão, olha o que Davi está dizendo, Davi está instruindo, seu filho Salomão, a se lembrar, de quem foi generoso, de quem o ajudou, de quem o impulsionou, é isso, está assim, de gente ingrata, se tem uma coisa, que pode matar pessoas, é ingratir, não, sufere demais, nunca esqueça, de quem te ajudou, nunca, parece que nós temos, uma facilidade, de lembrar só, de experiências negativas, uma das coisas, que as pessoas mais reclamam, é, poxa, eu disse sim para você, a vida toda, a primeira vez que eu falei, não, você desconsidera, tudo aquilo que eu fiz, então aprenda, mas ele continua, dizendo no verso 8, mas esse que está também, contigo Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse, com a maldição atroz, no dia em que eu ia a Manaim, porém, ele saiu a encontrar comigo, junto ao Jordão, pelo que eu jurei ao Senhor, dizendo que eu não o mataria, a espada, mas Davi está dizendo, a seu filho Salomão, cuidado com esse camarada, porque a experiência, que eu tive com ele, foi negativa, Davi está preparando, seu filho, que agora, vai para uma nova fase, e nessa nova fase de Salomão, Davi quer que ele jamais se esqueça, de quem o impulsionou a vencer, mas também não se esqueça, de quem tentou te prejudicar, e não é para você se vingar, não é nada disso, é para você, aprender a manter um sistema de segurança, ou de vigilância, mediante a isso, sempre analisando, se as pessoas estão mudando, e elas podem mudar, para ser reintegrada, a sua intimidade, ou não, hoje eu vejo pessoas, que mudam de nível, porque outras a impulsionaram, é o que eu disse aqui, quando eu homenageei, o Marquinhos e o Paulão, eles fazem parte do meu passado, me impulsionaram hoje, com todo o respeito que eu tenho a vocês, mas a nível de projeção, minha projeção é muito maior, do que a de vocês, mas o último dia da minha vida, aqui nessa terra, você pode ter certeza, que eu ainda vou lembrar, o que essas pessoas fizeram por mim, agora também, e não esqueço, quem fez coisa ruim não, assim de gente, chamava de palhaço, dizia que eu não tinha conteúdo, e está assim de gente, que chamou, e hoje é membro aqui, e não sabe o que eu sei, é, aí os outros vêm, pastor, sabe aquele que fulano, que está lá, falava que o senhor, era palhaço, eu falava, falava, qual mensagem, aquela, era mesmo, eu fui falar com Deus, reclamar, e os outros me chamavam de palhaço, sabe que Deus falou comigo, Deus, você é meu bobo da corte, eu sou o rei, eu falei, não era isso que eu queria ouvir não, eu queria ser o conselheiro, o sábio, aí me chamou de bobo, Deus, nem pude reclamar, igual a mulher que Jesus chamou de cachorro, eu falei, não vou fazer nada, que você é cachorro, com quem que ela ia reclamar, se quem chamou foi Jesus, fala Pedro, ele me chamou de cachorro, ele falou, e eu que chamo de satanás, brinca com ele não, que você é uma, isso é terrível, quando está nervoso, é, chama os outros de víbora, é, você está, mas é sério, nunca, nunca se esqueça, nunca, nunca, e pensa um troço que eu guardo, é quem me faz com isso de bom, eu tenho essa facilidade, fez algo de bom para mim, vai ser difícil, vai ser difícil, às vezes me prejudica, mas eu, estou nem aí, eu porto lá na balança, mas fez isso por mim, mas me ajudou, então aprenda, você quer ir para a próxima fase, nunca esqueça de quem, às vezes vale a pena falar para quem está do seu lado agora, olha para quem está do lado aí que se ajudou, e fala assim, nunca esqueça de mim, eu te ajudei para caramba, olha para mim aqui, nunca esqueça de mim, eu te ajudei para caramba, quatro, quer mudar de nível, nunca negligencie a responsabilidade que você tem no nível atual, entenda que por menor que seja seu nível médio ou grande, ele requer de você responsabilidades, e que elas precisam ser aceitas, administradas, para que você esteja apto para passar para a próxima fase, é assim que funciona, quando nós olhamos um texto, de Mateus, capítulo 27, verso 24, ele diz o seguinte, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente, diante desse justo, considerar isso, preste atenção, ele tem um posicionamento, você pode olhar para a profecia, e Jesus tinha que cumprir, sim, mas olha a decisão covarde de um cara, que estava em um posicionamento, onde ele poderia defender o inocente, ele mesmo disse, eu estou aqui, diante de um inocente, e eu vou preferir, me ausentar disso, me permita falar, e daqui uns dias eu não vou mexer mais nisso, mas preste atenção, nós estamos em um dos momentos mais, importantes, pelo menos da geração, que eu vivi até agora, politicamente, não dá mais para não se posicionar, não dá mais para não se posicionar, talvez você não tenha, um bom, um ótimo, mas está na hora de você olhar, o menos danoso, o menos prejudicial, nós estamos em um nível decisivo, essa é a grande verdade, e o que nós vamos fazer, nesse ambiente, o que é que nós vamos fazer, agora, você quer ir para o próximo nível, não negligencie, a responsabilidade que você tem, no nível, atual, é importante nós entendermos isso, amadurecermos isso, olharmos, para as nossas decisões, e não nos acovardarmos, entendendo, que nós fazemos parte de um tempo, e que independente, independente da fase da sua vida, ou do nível, se você tem, um nível, solteiro, você tem as responsabilidades, desse nível, casou, você tem outras responsabilidades, você tem filho, você tem outras responsabilidades, você tem prestações, para pagar, você está em outro nível, cada nível, requer de você, responsabilidade, e conclusão, até que você esteja apto, a passar para a próxima, gente, a grande maioria, dos problemas, que nós vemos as pessoas, enfrentando, não tem a ver com demônios, eu já falei isso aqui, quando é com demônio, é fácil, a pessoa está endemoniada, vamos lá, pega o óleo aí, bota na testa dela, e faz demônio, sai dela, e o demônio sai, agora quando não tem demônio, é a pessoa, aí você unge ela, e faz o que? sai de você mesmo, sai daí infeliz, não, decisões, nós precisamos entender, não dá para negligenciar, a responsabilidade, do nosso nível, atual, isso eu sempre aprendi, na minha vida, eu tinha uma vida de solteiro, e ela foi boa, mas ela acabou, quando mudou de nível, eu me casei em 92, eu tinha uma vida sem Jesus, 92 também, que eu casei com Jesus e com a Amélia, em tudo em 92, louvado seja Deus, aí mais a frente um pouquinho, chegou o primeiro filho, outra fase, outro nível, aí depois veio o segundo, logo atrás do primeiro, foi ver, isso, que negócio de fazer filho, nós era bom, eu falei, não dá não, porque dois anos de casado, nós temos dois, hoje com 30, eu ia ter o que? como é que ia ser? Bolsa Família, né? Mas níveis, níveis, hoje você pode fazer coisas, porque você está, em nível que eu não estou, por exemplo, se você chegar aqui, e me xingar, ninguém fala nada, mas se você, se eu falar assim, é você, ou vai você, nossa, viu para onde o pastor mandou, mas mandou primeiro, então vá, eu, mas os outros não podem ir, por causa do nível, é desse jeito, os outros fazem contra a mão, se eu fizer, viu o pastor menino, os outros param no estacionamento, no lugar errado, ou param, os outros já olham, viu o pastor ali, não vai para o céu não, viu que exemplo que ele dá, todo mundo está aí, todo mundo está aí, todo mundo está aí, mas eu não sou todo mundo, eu sou um cidadão do céu, eu tenho minhas responsabilidades, então aprenda que você não é qualquer um, você tem responsabilidade, dos seus níveis, e tem que guardar isso, se você deseja crescer, e por último, cinco, vamos lá, só aqui, rapidinho, não interessa o nível, repita comigo, não interessa o nível que você alcance, Deus sempre estará acima, segundo, aprenda todas as lições do nível anterior, terceiro, nunca esqueça de quem te ajudou a subir, e de quem tentou te fazer descer, quarto, nunca negligencie a responsabilidade do nível atual, e quinto, para eu terminar, quanto maior for sua base, menores serão seus riscos, quer mudar de nível, estabeleça, se estabeleça, se solidifique onde você está, é muito importante você entender isso, a vida cristã não é uma prova de velocidade, não é uma prova de 100 metros, onde vai terminar em segundos, na vida, a prova é de resistência, ela é longa, é uma maratona, com ambientes, que você vai precisar vencer, como subidas, descidas, por isso, quanto maior for a sua base, no evangelho, quanto maior for a sua estrutura de base, para se casar, quanto maior for a sua estrutura de base, para montar um negócio, quanto maior for a sua base, ok, menores serão os seus riscos, é de cair, não tenha pressa em crescer, não tenha pressa, num terreno íngreme, uma trepadeira começou, a circular, uma palmeira de aproximadamente, 20 metros, 25 metros de altura, e a trepadeira, enrolou, na palmeira, e 45 dias depois, aquela trepadeira, estava lá no alto da palmeira, e aí ela conversando com a palmeira, disse, quanto tempo você levou para chegar aqui? E ela disse, 40 anos, e a trepadeira disse, pois é, eu cheguei aqui, em 45 dias, demorou você, duas semanas depois, veio uma tempestade, uma enxurrada, e a água desceu, e arrancou a raiz, da trepadeira, e a trepadeira, começou a murchar, e a palmeira disse para ela, eu levei muito tempo, para chegar onde eu estou, mas eu tenho raízes, eu estou bem fundamentada, hoje, na pandemia, tem pastores aqui, que devem conhecer bem isso, nós estamos com uma rotatividade, tão grande de pessoas, pessoas que pareciam firmes, e que não estão, você não sabe mais, o que é firmeza, no ambiente evangélico, a superficialidade, tem tomado conta, da maioria das pessoas, e o que elas querem, é submissível, o que elas querem, é cargos, notoriedades, o que elas querem, são bens materiais, o que elas querem, são ascensão, é saber, qual é o próximo nível, para onde o Senhor, está nos levando, para onde é, que nós estamos sendo conduzidos, mas antes de mudar de nível, vamos aprender, essas cinco lições, porque nós não caímos, de paraquedas aqui não, meu irmão, tem trinta anos, ou melhor, trinta e um, que nós estamos servindo a Deus, e tem gente, que caminha comigo aí, pelo menos bem próximo, a quase tudo isso, nunca fui, um dragão, cuspindo fogo, espiritual, mas também nunca fui, fabricante de sorvete, geladinho, estou sempre aí, já chegou gente aqui, mais quente do que eu, cadê, está no nicrotélio, gelou, isso, não aprendi isso, então nós vamos, de fé em fé, de glória em glória, vamos aí, estamos com oito anos, daqui um dia, não sei quem falou aqui, que daqui um dia, eu não vou estar mais aqui, Marquinhos, ah, o pastor vai morrer, foi sim, sim, morrer, passar dessa para melhor, falei, nossa, nem pensava nisso hoje, eu quero tirar todas as lições, de tudo, de viver com gente difícil, de viver com gente fácil, de ser casado, você que não casou, casa, para você saber o que é bom, para tosse, vem sofrer com a gente, entendeu, você que nunca construiu nada, construa, você que nunca trabalhou na igreja, vem trabalhar, para você ver se é fácil, eu amo tudo isso, então o que eu faço aqui, assim uns 50 anos de ministério, louvado seja Deus, certo, que eu viva bastante, eu oro todo dia, pela Limele, ora o Macellano, falando assim, Senhor, abençoa essa mulher, para nunca ficar viúva, é, eu abençoo a vida dela, é,